Mãe, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Tendo disto isso, Jesus morreu. Mãe, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me arrecrei em sua luz. Mãe, nas tuas mãos. Mãe, nas tuas mãos. Mãe, nas tuas mãos. Foi pela fé que os meus olhos abri. Eu agora me arrecrei em sua luz. Oh, quão grande prazer que inundou o meu ser. Conhecendo este tão grande amor. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Pra salvar o pobre pecador. Sim, foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Falo em sua luz Jesus